Ao lado do presidente do MDB estadual, Daniel Vilela, e do prefeito reeleito de Aparecida, Gustavo Mendanha, o vice-prefeito eleito, Rogério Cruz, do Republicanos, fez o discurso de vitória. Criamos uma força, uma corrente tão grande, que Maguito se multiplicou em Goiânia. Maguito se triplicou em Goiânia, porque todos viraram Maguito. Então a nossa gratidão aos nossos eleitores, que deram esse voto de confiança. E nós temos a certeza que todo o plano de governo de Maguito será executado durante os nossos quatro anos de mandato. Apesar da vitória, o personagem principal da festa não pôde participar da comemoração. O futuro prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, continua internado num hospital, se recuperando de complicações da Covid-19. Mas apesar da ausência, o nome dele foi o mais citado na comemoração. A toda a nossa equipe, a todos os eleitores, a todas as orações que nós recebemos ao longo dos últimos dias, a todas as correntes que se formaram aí em prol dessa candidatura e principalmente da saúde do prefeito Maguito. Então nesse momento o que a gente tem aqui a fazer é agradecer, agradecer a todos, agradecer aos eleitores que nos escolheram, especialmente porque tiveram a coragem de ir até as urnas, acreditar, confiar na nossa palavra, confiar na recuperação plena do prefeito Maguito e registrar o seu voto. Maguito Vilela testou positivo no dia 20 de outubro. O estado de saúde do então candidato impediu que ele participasse de boa parte da campanha. Atualmente, ele continua internado na UTI de um hospital em São Paulo e o estado de saúde é considerado estável. O filho dele, Daniel Vilela, diz que acredita na recuperação e que está disposto a colaborar na administração, enquanto o pai não fica totalmente reabilitado. Nós pretendemos, eu, Rogério e o coordenador geral e o presidente do PMDB Metropolitano, fazer uma visita ao prefeito Iris, que é o prefeito que será sucedido aí a partir do ano que vem, além do nosso líder maior do nosso partido. Essa é a única agenda que nós acabamos de definir ali entre nós, mas sobre transição, sobre montagem de equipe, nós vamos aguardar. E eu tenho muita confiança, muita convicção de que já no final dessa semana nós estaremos aí recebendo as orientações do prefeito Maguito. A chapa Maguito-Rogério Cruz teve 277.497 votos, ou 52,6% dos votos válidos. Nós queremos apenas agradecer aos eleitores, aos apoiadores de Maguito, aqueles que estiveram ao nosso lado desde o início do trabalho da nossa campanha, desde o primeiro turno. Isso é muito gratificante, por isso hoje estamos aí com a nossa vitória decretada. E a festa completa quando o Maguito sair do hospital e estiver aqui reunido? Claro, a festa completa para que nós possamos comemorar de fato e verdade essa vitória. Quando o nosso prefeito Maguito chegar, nós estaremos comemorando com toda a força e alegria no nosso coração.